A produção de diamantes em Angola rendeu 13,47 mil milhões de quanzas em setembro. De acordo com o relatório do Ministério da Geologia e Minas, durante o último mês foram produzidos e comercializados um total de 794,358,49 quilates de diamantes vendidos a um preço médio de 125 dólares por quilate. Trata-se de um recuo de 7,68% face a setembro de 2014 em termos de quantidade e uma quebra de 18,61 pontos percentuais no valor global das vendas. A emissão de dívida soberana de Angola nos mercados internacionais no valor de 1.500 milhões de dólares culmina no dia 5 de novembro de 2015 com a definição do preço dos títulos. As obrigações com o valor nominal de 1.000 dólares e vendidas em lotes mínimos 200 mil serão listadas na bolsa irlandesa, razão pela qual se designam eurobonds, que são títulos em dólares emitidos fora dos Estados Unidos da América. Além da praça irlandesa, os eurobonds também serão negociados nas praças do Luxemburgo e Nova Iorque. No último dia do mês de setembro foram transacionados no mercado de registros da Bodiva 278 títulos em 4 negócios, uma média de 70 títulos por negócio. A moeda única europeia está a subir pelo terceiro dia consecutivo naquela que é já a maior série de ganhos da divisa em sete semanas. O euro sobe 0,2% com os investidores a assimilarem as palavras do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, em relação à possibilidade de poderem vir a ser necessários estímulos adicionais na região. O petróleo negocia em queda após três sessões de ganhos penalizado pela contração da atividade industrial na China poderá afetar a procura pela matéria-prima. O Brent transacionado em Londres perde 1,65% para 48,74 dólares. As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram na segunda-feira em terreno positivo a recuperarem da forte queda deste verão. O setor tecnológico esteve em destaque e o Nasdaq 100 alcançou mesmo o valor máximo de 15 anos. As bolsas do velho continente encerraram a sessão a valorizar, sustentadas pela divulgação de indicadores acima das expectativas. Destaque para a Bolsa Grega, que valorizou 3,6%, animada pelas fortes subidas do setor financeiro, com o AlfaBank e o EuroBank a registarem subidas de quase 30% durante o dia. Amanhã estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros.